Olá, eu sou Miguel Andrade e seja bem-vindo a mais um Dolce Vídeo. Neste ano, faz exatamente 18 anos que a Rede Globo produziu e exibiu a minissérie Os Maias. Baseado na obra de Esther de Queiroz, com o roteiro de Maria Adelaide Amaral e colaboração de outros, em direção de Luiz Fernando Carvalho, a produção marcou época em muitos sentidos. Principalmente porque ela foi um tremendo fiasco. Música Alardeada os seus custos de cerca de 9 milhões no dinheiro da época. Ela era uma produção da Globo em parceria com a SIC, a emissora portuguesa. Bom, para você ter uma ideia do que aconteceu, a novela das 8 na época era aquela do Manuel Carlos, em que a Dicma raspava a cabeça, e tinha a Vera Fischer com o Johnny Keane, que estava estreando. Essa novela dava cerca de 54 pontos, enquanto que Os Maias dava 14. Os Maias era exibido logo depois. Chegou um ponto que a audiência dos Maias estava derrubando a novela. E eles acabaram tirando nas terças-feiras para reprises de Caceta e Planeta. Bem, Os Maias, Caceta e Planeta. Isso tem muito a dizer sobre o que aconteceu. A parte bacana é que o diretor, na época, disse que iria reeditar os capítulos e gravar a trama de uma forma muito mais ágil, adicionando muitos pontos, deixando-o ser menos fiel ao romance original, que foi escrito em 1888, para que depois, mais tarde, ele reaproveitasse tudo o que ele fez e remontasse em um DVD. O DVD era uma novidade ali em 2001. Então, isso é um ponto que me chamou a atenção na época. Eu não assistia, tive uma certa preguiça. Também porque 2001 coincide com quando eu passei a ter meu primeiro computador. Então, eu queria mais ficar na internet. Eu tinha várias coisas para fazer do que ficar acompanhando uma minissérie na Globo. Uma minissérie de 40 capítulos ainda por cima. Eu tive um tanto quanto preguiça. Porém, quando eu li que ele iria reeditar isso tudo em um DVD, de uma forma mais fiel ao romance do que estava sendo exibido na TV, mais embates entre os personagens, cenas mais rocambolescas, que o livro era mais linear. Outra coisa que acabou ficando de fora na edição em DVD, são os outros livros do Essas Queiroz, que a Maria Adelaide Amaral acrescentou para que desse os tais 40 capítulos. Então, para quem for assistir em DVD vai ter essa vantagem. A parte dramática, o drama dos Maias será muito mais... O drama não, a tragédia dos Maias será muito mais impacto, porque será apenas isso, né? Então, como eu não vi na época, e eu fiquei curioso para ver esse DVD, né? Eu levei cerca de 10 anos. Eu sei que eu levei cerca de 10 anos porque eu fiz um posto, né? Assim que eu acabei de assistir em 2011, eu fiz um post deslumbrado, caramba! Eu fui rever os Maias, tem gente que tem preguiça, tem gente que chama de Os Malas, sendo que eu já assisti duas vezes, eu fui rever agora os Maias, continuo achando que é o auge da Globo, continuo achando que é um colosso a produção, riquíssimas as locações, a trilha sonora, o elenco é sensacional. Leonardo Vieira nunca esteve tão fantástico. Eu não sabia até então que Ana Paula Orosio era uma atriz, pra mim ela era aquela ex-modelo que interpretava sorrindo sempre nas novelas, ou sorria ou chorava. Em Os Maias você consegue ver ela interpretando, ela pegou o texto e deu o seu tom àquele texto, é sensacional. Outro ponto forte que eu acho é a Marília Pera quando ela ressurge, ela é a Spoladori, a Spoladori que tem uma interpretação assim simples, uma interpretação crua. A Marília Pera quando reaparece como o personagem com mais idade da Spoladori, ela segue essa interpretação da Spoladori. Você vê a Spoladori velha ali, é muito trágico, é muito chocante. Você vê aquela moça pagando pelos seus erros do passado e cansada, doente, é sensacional. Mas eu estou fazendo esse vídeo para reconhecer, para destacar uns pontos de Os Maias que conversam muito melhor com a nossa realidade de hoje, de 2019, do que naquela época ali em 2001. Não que o nosso público esteja mais atento ou vá conseguir assistir uma obra apenas absorvendo a beleza do texto, a beleza das interpretações, a beleza dos cenários, dos figurinos. Os figurinos realmente é o que é seda, é seda. O que é renda, é renda. É de encher os olhos. Não, não é isso. Mas o fundo dos Maias, o fundo do texto dessa de Queiroz, ele é tão forte que ele ainda estava muito vivo. Alguns pontos assim, que eu só fui perceber agora quando eu revi, quando eu vi pela segunda vez, que a gente tem muito o que caminhar ainda, mesmo diante de um livro escrito em 1888, gente. Em 1888 nós estávamos libertando os escravos. Nós éramos o último país a libertar os escravos. Para quem ainda não viu a série ou não leu o livro, dessa vez eu pude comparar o que eu estava assistindo com alguns pedaços do livro, e realmente é impressionante como a minissérie foi fiel. Um dos pontos assim, que eu acho que tem muito a ver com hoje, é que a gente vive num momento aonde nós temos religiosos em cargos de ministro, aonde temos uma bancada evangélica dizendo o que nós podemos ou não fazer, o que pode ou não legalizar, o que é e o que não é, elegendo políticos a torto e a direito. E igrejas sendo abertas a qualquer canto, muito mais igrejas do que faculdades ou escolas. Aliás, hoje a gente vive uma época aonde ministro disse que para que faculdade, se existem tantos vídeos, tantos vídeos ensinando coisas no YouTube, ou o próprio Presidente da República, aonde o brasileiro tem mania de fazer faculdade. Então, a base dos Maias, além de tudo, além do drama, do romance trágico, envolvendo uma mesma família em duas gerações diferentes, o que dá para perceber é que na primeira história, que é com o Pedro Gamaya, o Leonardo Vieira e a Maria Monfort, que é a Simone Spoladore, que o Pedro é um rapaz frágil, totalmente dedicado à igreja. Ele foi criado na barra da saia da mãe e frequentando a igreja. Ele bate no peito por ser casto. E quando a vida lhe mostra a dureza, quando a vida lhe mostra que as coisas nem sempre são como a gente acha que merece, ou como a gente queria que fosse, ele tem uma reação absolutamente frágil com ele mesmo. Enquanto que o seu filho e a sua filha, que aí já é o Carlos Eduardo e a Maria Eduarda, que é o Fábio Assunção e a Ana Paula Arósio, quando eles se encontram também diante de algo muito aberrativo até hoje, algo muito polêmico, algo muito doloroso, eles têm uma reação absolutamente diferente, absolutamente com os pés no chão. Isso porque o Carlos Eduardo, que é o filho do Pedro, ele é um homem estudado, é um homem liberto da religião. Ele não tem os princípios religiosos como foco. O que ele tem é o estudo, ele é um médico. Ele faz sua acudade, ele estuda línguas, ele viaja. Bom, e nisso nós temos um embate entre a religião e a ciência. Isso num romance escrito em 1878. O que nos choca é que a gente também esteja tendo socialmente, politicamente, esse mesmo embate no momento onde os recursos para o ensino parecem que são um favor. Isso é de se pensar. Outro ponto que a gente ainda não superou é o lance do racismo. A Maria, a Simone Spoladori, um dos fatos que faz ela se encantar pelo Pedro, que é um da Maia, é ser aceita socialmente. Porque não é o dinheiro dele, porque ela também é riquíssima. O pai dela é um açoriano que ficou rico vendendo escravos. Só que isso faz com que a figura deles fosse repulsiva aos olhos da sociedade lisboeta daquela época. Eles chamam a Maria pela alcunha de anegreira. E quando acontece a última tragédia, o velho Afonso, que é o Valmor Chagas, ele fala que essa mulher, essa Maria, ela tem o sangue dos coitados negros que o pai dela explorou para ficar rico. Isso é muito importante, né? Porque hoje em dia há quem nega o racismo, há quem não dê a importância da tragédia que foi o momento da escravidão no Brasil. Enquanto que o Wesley de Queiroz já registrou essa repulsa ao ato de escravizar africanos naquela época. Bom, e é isso. A gente encontra em dos Maias a venda em DVD essa edição Directors Cut, né? Os Maias é uma produção brasileira, né? Existe um filme de 2014, se eu não estou enganar, do português com a mesma história. Mas eu aposto, eu só assisti o trailer, eu aposto que não chega nem perto do que a Globo produziu, hein? Então, você encontra em dos Maias. Existem alguns capítulos disponíveis no YouTube, mas assista em DVD, eu recomendo. Um porém dos Maias, que eu vou lamentar, mas eu vou registrar aqui que era uma coisa que a gente já falava na época, né? Que era uma pena que a Globo não filmava em película, não fazia como cinema, né? Por mais que o diretor tenha dado um tratamento de cinema, né? O registro não foi, foi em câmera de vídeo. Ou seja, assistindo hoje em dia em DVD, a gente vê que a imagem não é aquele espetáculo como poderia ser se tivesse feito, se eles tivessem investido um pouco mais dos 9 milhões pra captar o filme em película. Mas, a gente faz um esforcinho e tenta não prestar tanta atenção assim como a imagem está envelhecida nesses 18 anos. Beleza? Bom, este vídeo fica por aqui. Valeu se você assistiu até o final. Não deixe de dar o seu joinha ali. Compartilhe. Se inscreva no canal, se você ainda não fez. E segue lá a fanpage e também no Facebook. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! E aí